JANEIRO Ano novo a começar Em fevereiro há carnaval Mascarados a brincar Em março o dia do pai A primavera vai chegar Em abril as águas mil E a páscoa a celebrar Maio é o mês da mãe E também o mês das flores Em junho começa o verão E há os santos populares Junho e Agosto vivo às férias E a brincar, brincar, brincar Setembro regresso à escola E o outono a começar São todos os meses do ano Vou cantá-los com orgulho Janeiro, fevereiro, março, abril Maio, junho e julho Porque sei a ordem certa Agosto, setembro, outubro Novembro e dezembro A cantar tudo eu descubro Em outubro caem folhas E as bruxas fazem festa Em novembro são martinho Castanhas quentes e boas Em dezembro é o Natal São mil luzes a brilhar E demos a volta ao ano Doze meses a rodar São todos os meses do ano Vou cantá-los com orgulho Janeiro, fevereiro, março, abril Maio, junho e julho Porque sei a ordem certa Agosto, setembro, outubro Novembro e dezembro A cantar tudo eu descubro Há meses com trinta dias Abril, junho, setembro e novembro Os outros têm em trinta e um menos Fevereiro que é o mais pequeno Só tem vinte e oito dias Mas de quatro em quatro anos Tem vinte e nove e assim Diz-se que é viseis do ano São todos os meses do ano Vou cantá-los com orgulho Janeiro, fevereiro, março, abril Maio, junho e julho Porque sei a ordem certa Agosto, setembro, outubro Novembro e dezembro A cantar tudo eu descubro O que é o mais pequeno?